Glória a Deus, queridos, boa noite, graças a paz, minha gratidão ao pastor Antônio, por favor vocês que encontraram o pastor, abracem ele por mim, por gentileza, o pastor Marconi, o pastor Gessé, essa equipe de Deus aqui que tem abraçado a gente com tanto carinho, como é bom vir nessa igreja, não é irmão? A recepção é tudo na vida, então a gente fica feliz de estar aqui junto com os irmãos, Deus continue abençoando, e essa igreja eu profetizo que ela cresça de uma forma estrondosa para a glória do nome do Senhor Jesus, não é? Glória a Deus, queridos, é você que tem uma Bíblia, por favor, Evangelho escrito por Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 9, quando se aproximou dos outros discípulos, vira uma grande multidão e alguns escribas discutiam com eles, assim que a multidão viu Jesus tomada de surpresa, correu para ele e saudava, ele perguntou aos escribas, o que vocês estão discutindo? um homem dentro da multidão respondeu, mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo, este é onde quer que o apanha, lança por terra, arranja os dentes, vai secando ou definhando, e eu roguei aos teus discípulos que expulsassem, eles não puderam, Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vós sofrereis, traz para mim, e trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, logo, tomou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando, perguntou Jesus, o pai do menino, há quanto tempo isto acontece? respondeu, desde a infância, mas, vem lançando ele no fogo, na água, para matar, se tu pode fazer alguma coisa, faça, disse Jesus, se podes, tudo é possível, há o que crer, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio, nós estamos em um ambiente totalmente espiritual, totalmente espiritual, nós não viemos de casa hoje, para ficar, de brincadeira, nós viemos aqui, para honrar o seu nome, que merece toda honra, nós viemos aqui, para ter um encontro espiritual, com a tua presença, nós viemos aqui, para mostrar para o inferno, que nós adoramos um Deus grande, forte, poderoso, orimidara sério, e me calamandara bachar, e me dar a wei, Deus, o Senhor é o dono desta casa, e como dono desta casa, o Senhor tem liberdade com a casa, visita homens, visita as mulheres, visita os jovens, visita as crianças, nós queremos ser abraçados, pela tua presença, há uma presença de Deus, muito forte dentro desta casa, se você ficar ligadinho, no que Deus quer fazer, você pode sair daqui hoje, transformado, pelo poder da palavra de Deus, olha, preste atenção, porque é muito simples, o que eu vou dizer, e por ser muito simples, você pode se perder, na simplicidade, há uma revelação, muito grande, dentro deste texto, tão conhecido, mas por favor, não se perca, não se perca, não se perca, olha para cá, é uma casa, esta casa, ela tem uma lacuna, espiritual, aberta, não sei o tamanho dela, também não importa, o que é importante dizer, é que, a abertura que tem na casa, dá acesso direto, para o inimigo, entrar e sair, a hora que ele quer, projeto maligno, é de destruir, essa família, ele entra, com proposta, na visão, desse demônio, ele não quer matar, a mãe, nem o pai, porque ele percebeu, que se matar o filho, ele desequilibra, a família inteira, ele entra, nessa lacuna, ele toma posse do menino, essa criança, está endemoniada, eu ouvi desde menininho, pequenininho, que criança, não fica, endemoniada, a Bíblia, está dizendo, que fica, então eu prefiro, ficar com a, Bíblia, o menino, está cheio de demônios, e o diabo, quer matar, a primeira tentativa, de matar essa criança, é lançando ele, no fogo, eu vou dar um ponto, bem aqui, agora, 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 vou dar um ponto aqui, não se perca na mensagem, eu lembrei de algo, eu quero que você ore, agora, acabou de cair um avião, com sete pessoas dentro, as pessoas estão em estado grave, mas estão vivas, e a igreja vai orar, para elas permanecer vivas, agora, em nome de Jesus, quem pode orar comigo, Deus, visita agora, Senhor, os bombeiros, estão trabalhando, Senhor, e nós cremos, que o Senhor, é o dono da vida, entra agora, com essa providência, a igreja, está orando, Jesus, e o poder da oração, é forte, Deus, nós não aceitamos, o espírito da morte, levar essas vidas aí, eterno Deus, vai de encontro agora, usa, meu Deus, aqueles médicos, aqueles bombeiros, não deixa essas pessoas, morrerem, Espírito Santo de Deus, oh, o Senhor é Deus, visita essas famílias, conforte, dê força, nós não aceitamos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia, quem acredita, que essas vidas, vão ficar vivas, bate palma, para Jesus, bem forte, o diabo, lança a criança no fogo, Josué, para matar a queimada, se o pai, não tivesse de olho, o diabo, tinha matado o menino queimado, mas o pai estava de olho, tira o menino, de dentro do fogo, e o projeto maligno, é frustrado, pela primeira vez, mas a casa está aberta, diga para quem está do seu lado, casa aberta, dá acesso, para o inimigo trabalhar, a casa está aberta, o diabo entra novamente, e agora, ele toma posse do menino, e não quer mais matar o menino queimado, lança ele nas águas, para matar ele afogado, se o pai não tivesse de olho, o diabo tinha matado o menino afogado, nas águas, mas o pai estava de olho, entra nas águas, tira o menino, e o projeto maligno, é frustrado, pela segunda vez, ele é incansável, pense você, que o inimigo, quer desistir da tua família, porque ele não desiste, ele entra de novo, porque a casa está, casa está aberta, é acesso facilitado, ele entra, toma posse do menino, agora o projeto, não é mais queimar, e nem afogar, o projeto, é fazer ele dar crises convulsionais, joga no chão, e a palavra jogar, no mais próximo, do original, é jogar com violência, a ponto de machucar, ele se revolve, gera escoriações, ele rilha dente, espuma a boca, crise convulsional, se o pai, não estivesse vendo, o diabo, tinha matado ele, com a secreção, na garganta, mas o pai, estava vendo, põe o menino, de lado, puxa a língua, a secreção, escorre, e o projeto maligno, é frustrado, pela terceira vez, você que não glorificou, você perdeu, três oportunidades, da glória a Deus, porque o diabo, está tentando, mas Deus, não está deixando, levar a vida da criança, quem está entendendo? uma propaganda, chega na, na rua, a propaganda, que se fosse, nos dias atuais, era um carro de som, uma rádio, uma televisão, dizendo o que? doze homens, que estão orando, em o nome de um Deus, e o milagre, acontece instantaneamente, quando o pai, escuta aquilo, fala, está aí a solução, do meu problema, eu nunca mais, vou ter uma casa, cheia de demônio, vou pegar meu filho, vou apresentar, para esses homens, são os discípulos, são nove, que estão ali, porque três, está no monte, da transfiguração, nove, na representativa, traz para os obreiros, e diz, olha, a minha casa, está aberta, e o diabo, está aproveitando, da abertura, da minha casa, entrou lá dentro, só que tem um problema, ele não tocou, em mim diretamente, ele não tocou, na minha esposa, ele tocou, na carne, da minha carne, no osso, do meu osso, na minha geração, posteridade, eu não, estou, suportando, ver meu filho, com cicatrizes, do alto da cabeça, a ponta do pé, com dificuldades, no caminhar, por causa do choque térmico, vez no fogo, vez na água, musculatura enrijecida, ore por ele, porque eu fiquei sabendo, que a oração dos senhores, é uma oração, poderosa, aquilo, para os discípulos, era fichinha, era só orar, ele fala, não, agora, vamos orar, nossa caminhada, de fé em fé, de glória em glória, nós temos visto, muito milagre, acontecer, eu vou orar agora, quer ver o que vai acontecer, põe a mão na cabeça, do menino, olha para o céu, chama a autoridade de Deus, e diz, pelo poder do nome, de Jesus Cristo, demônio, saia, o diabo não sai, quem sabe, chama um obreiro, afogueado, canela de fogo, vai vir marchando, com um palavreado, vai dizer, demônio sujo, fedorento, imundo, eu te repreendo, pega tua bagagem, volta para tua casa, esse corpo, não te pertence, esse corpo, é de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pelo poder, do nome de Jesus, eu te repreendo, agora, o diabo, nem olha, quem sabe, faz uma roda, de oração, porque lá em Goiânia, diz que roda de oração, o diabo, não suporta, igreja unida, jamais será, vencida, aí está todo mundo, orando de mão dada, bate o pé no chão, a poeira sobe, a glória desce, e a igreja, de alto e bom som, ora e diz, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja, representantes na terra, nós te repreendemos, espírito maligno, bata em retirada, agora, o diabo não sai, aí alguém deve estar se perguntando, Filipe, não é o poder do nome de Jesus? Sim, existe algumas aulas aqui, primeira aula, que eu preciso aprender, é que o pai do menino, teve que aprender também, a mesma síndrome, que esse pai tinha, nós estamos tendo, nos últimos anos, qual é a síndrome? o pai traz o filho, para a reunião, do nome de Jesus, achando que a reunião, em nome de Jesus, é uma reunião de barganha, não, eu vou para a reunião, volto abençoado, eu vou para a reunião, e volto abençoado, eu vou para a reunião, e volto abençoado, ele vai, ele vai ter que entender, ele vai ter que aprender, que reunião, no nome de Jesus, não é barganha, porque esta casa, não é chamada de casa lotérica, baú da felicidade, e nem porta da esperança, do Silvio Santos, essa casa ainda é chamada, casa de oração, e casa de louvor, quem está entendendo, o que eu estou pregando, se Deus fizer, Ele é Deus, e se Deus não fizer, Ele continuará, sendo o mesmo, então o pai, precisa aprender, a segunda coisa, que o pai tem que aprender, é que, nós temos que acreditar, não é no ministério, nós temos que acreditar, é no Deus, que está no ministério, que tem lugar, que fica sabendo, que tem um profeta, que tem um curandeiro, que tem alguém, que revela, aí não, vamos para a igreja de tal, porque lá, vai ter um camarada, que é, meu Deus do céu, hein, o mesmo Deus, que está lá, Ele está aqui também, só não está acontecendo, na tua vida, porque tua fé, não está no Deus do ministério, só está no ministério, mas se tu acreditar, que o Deus do ministério, está na Iber, aleluia, na Batista Central, hoje, hoje tem milagre, para a tua vida, tem milagre, levanta a mão, que eu estou profetizando, hoje o culto aqui, é para cima, hoje o culto aqui, é pentecostal, levanta a mão, no quinto andar, porque hoje tem, milagre para nós, terceira coisa, que eu aprendo, nesse pedaço de texto, é para nós, discípulos, aprender, que o nome de Jesus, está acima de todos os nomes, e que o nome de Jesus, é poderoso, mas o nome de Jesus, não é, não é, funcionário meu, para funcionar, na hora que eu quero, glória a Deus, Deus faz, na hora que Ele, quer, Deus cura, cura, mas se Ele não curar, Ele está arrebatando, a pessoa mais cedo, quem entende, essa maturidade, quem entende, essa maturidade, quem entende, essa maturidade, de não vir para a igreja, entendendo, no que Ele pode fazer, Ele é muito maior, do que o que Ele faz, eu vou repetir, Jesus é muito maior, do que aquilo, que Ele faz, adore o nome dEle, então o pai, vai aprender, que casa de Jesus, não é casa de barganha, o pai vai aprender, que eu não tenho, que apostar, em ministério, eu tenho que acreditar, no Deus do ministério, e os discípulos, vão ter que entender, que o nome de Jesus, não é funcionário, de ninguém, Ele atende, na hora que Ele quer, não é na hora, que a gente declara, está bom, presta atenção, porque está no texto, não vem pregaresia, nós precisamos, só ter maturidade, o céu da libertação, está fechada, pelo próprio Jesus Cristo, porque existe uma aula, uma multidão, se aglomera, no meio, de toda a multidão, só na batista central, que não tem, um grupo, chamado, grupo dos escribas, conhece tudo, de Bíblia, de capa a capa, conhece tudo, do grego, do hebraico, conhece tudo, todas as manifestações de Deus, aí eles começam dizendo, para que isso rapaz? Para que essas novidades? Quanto mais vocês oram, mais o diabo faz festa, não é dessa forma, o discípulo baixa a cabeça, o pai se desespera, porque a propaganda, parece ser uma propaganda, enganosa, então se cresce aquele movimento, o diabo está machucando a criança, a criança está toda, cheia de escoriações, Jesus está em cima do monte, o povo está desesperado, e os discípulos, meu Deus do céu, nem para o mestre estar aqui, se ele estivesse aqui, ele poderia, pelo menos, dar uma resposta, para esse grupo aí, meu pai, estamos envergonhados, baixaram a cabeça, quando ninguém espera, ninguém, ninguém, ninguém espera, Jesus estava vindo de cima, para baixo, quando você menos espera, ele chega, diante de ti, eu vim para profetizar, e pega quem quiser, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia disse, que todo mundo, ficou surpreso, e é exatamente isso, que vai acontecer, na tua vida, vai ter surpresa, para a tua casa, vai ter surpresa, para a tua família, vai ter surpresa, para o teu ministério, batista central, vai ter surpresa, para a tua vida, Josué, vai ter surpresa, pastor Marcondes, vai ter surpresa, aleluia, Rafaela, vai ter surpresa, pastor Jessé, surpresa de Deus, Kadoshi, vai ter, eu estou profetizando, para alguém, que vem ouvir, eita, é a surpresa de Deus, irmão, ao mesmo tempo, que ele é Deus do monte, ele também, é Deus do vale, e eu vim para profetizar, ele está descendo, lá de cima, em teu favor, o povo ficou surpreso, o povo ficou surpreso, ninguém esperava, surpresa é tudo aquilo, que ninguém, é bom demais, por isso que eu gosto, de adorar Jesus, porque ele dá surpresas, para nós, oh glória, muita gente, vai ficar de queixo caído, porque achou, que você estava sozinho, sozinha, mas ele está vindo, de cima para baixo, vou ficar repetindo, até você adorar, de cima para baixo, de cima para baixo, você me ajude a pregar, quem quer me ajudar, a pregar aqui hoje, quem quer, quem quer me ajudar, a pregar, pega na mão, de quem está do seu lado, por favor, aperta a mão, desse crente aí, até ele sentir, a tua adoração, se é verdadeiro, se não é, se ele achar ruim, manda ele falar comigo depois, diga para quem está do seu lado, não se desespere, isso, diga para ele, erga a tua cabeça, diga no meio, dessa vergonha, dessas palavras, não se preocupa, porque Jesus está vindo, lá de cima, ele vem de cima, diga para ele, profetiza para ele, ele está vindo, de cima para baixo, e quando ele vem, ele vem para resolver, aleluia, profetiza aí, diga ele, ele vem, vai resolver, aí todo mundo, quer cumprimentar Jesus, cumprimenta ele, a primeira coisa, que Jesus faz, é combater, quem não acredita, no milagre, ele pergunta, para o grupo de escribas, o que vocês estão discutindo, com eles, o pai, o pai, o pai, presta atenção, porque a revelação, vai chegando, o pai, o pai, sai do meio da multidão, e diz, o problema, todo aqui, é que o seu nome, funciona para o Pedro, funciona para o João, funciona para a Fátima, funciona para a Maria, mas para mim, o seu nome, não funciona, a propaganda, que passou na porta, da minha casa, é que os seus discípulos, são poderosos, mas os seus discípulos, não puderam, expulsar o demônio, que está no meu filho, sabe porquê? Porque tem coisa, que obreiro, não resolve, tem coisa, que pastor, não resolve, só Deus, vai resolver para nós, Jesus olha para o pai, e diz, geração incrédula, até quando vocês vão sofrer? Até quando eu estarei convosco? Pega o seu problema, e traz para mim, tira da mão de quem não pode, traz para a mão de quem pode, tem problema, que a família vira as costas, tem problema, que os amigos não ajudam, mas eu quero tanto, me familiarizar, com o seu problema, traz para mim, traz para mim, deixa eu resolver para você, confia em mim, quem está entendendo, o que Deus está falando? Hoje tu vai pôr a cabeça, no teu travesseiro, e vai dormir, em nome de Jesus, coloca esse problema, na palma da mão de Deus, se é o filho, coloca na mão de Deus, se é seus filhos, coloca na mão de Deus, se é seu casamento, coloca na mão de Deus, se é teu ministério, coloca na mão de Deus, e descansa, descansa, porque ele resolve, é ele quem está dizendo, traz para mim, traz que eu vou resolver, traz, traz, quem está afim de colocar, na mão de Deus, levanta a mão para cima, eu estou sentindo, uma unção tão forte, aqui nesse aposso, eu não sei se a igreja, está sentindo, o que eu estou sentindo, eu não sei se os obreiros, estão sentindo, o que eu estou sentindo, mas eu estou arrepiado, do alto da cabeça, a planta dos meus pés, há uma espiritualidade, nesse altar, Deus esteja, Jesus é Deus, está mudando história, aqui nessa noite, Glória, o pai não tem o que fazer, não tem, tira o menino da mão de quem não pode, coloca na mão de quem pode, na hora que o diabo vê Jesus, e se manifesta, o diabo joga ele no chão, começa a revolver, você está vendo ele girando aqui irmão, se não vê pela fé, vê pela imaginação, porque senão você não pega a revelação, você está vendo esse menino girando aqui, se você vê ele girando, você tem que ver o sangue na pele, que o diabo está machucando ele, ele está rilhando o dente, espumando a boca e se contorcendo, a musculatura dele está revirada, está todo mundo de olho naquele espetáculo espiritual, e a imaginação do povo é, Jesus mandou trazer para resolver, 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 aleluia, o diabo está machucando o menino, o menino está dando crises convulsionais, é quando Jesus vai lá no pai, e vai dizer para o pai assim, me ajuda aqui pastor Marcos, pode ficar quietinho aí, Jesus vai dizer para o pai assim, quanto tempo você vive isso aí, aí o pai vai dizer, faz tempo, desde a infância tem isso aí, mas tem mais também, tem só isso não, a multidão que está envolvida, está pensando, espera aí, ele mandou trazer para resolver, está conversando com o pai, isso aqui é caso urgente, ou bombeiro, ou SAMU, ou alguém que se conhece de primeiro socorro, para poder tirar esse menino, dessa situação, que negócio é esse, está conversando lá, em vez de resolver aqui, não, mas calma aí, se ele prometeu, ele vai cumprir, se ele prometeu, ele vai cumprir, se ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai cumprir, ele vai cumprir, aí Jesus está conversando com o pai, e o povo não está entendendo nada, isso aqui é para a gente aprender, que Jesus não trabalha do jeito que você quer, nem no seu tempo, ele trabalha do jeito que ele quer, no tempo dele, da forma que ele entende, aqui tem gente que gosta de mandar em Deus, tem ou não tem? Senhor, tu tem que fazer, tem nada, ele faz se ele quiser, ele é Deus, conversando com o pai, o pai disse, é um triângulo que eu vivo, ele dá crise convulsional, vai no fogo, vai na água, crise convulsional, fogo, água, crise convulsional, fogo, água, eu não aguento, mais, o menino está se machucando, a multidão está, sem entender, porque tem coisa que não é para entender, é para se aceitar, Jesus está conversando com o pai, sabe porquê? Porque o pai trouxe um problema, está aqui o problema, só que o pai vai entender, que o problema, não é o problema, vou repetir, o problema, não é o problema, alguém precisa ouvir, mais uma vez, o problema, não é o problema, é que tem coisas, que a gente acha que é problema, mas a gente vai aprender, que o problema, não é, problema, diga para o seu irmão, por favor, diga o problema, está fraco, diga o problema, não é o problema, diga o problema, é outro problema, diga mais uma vez, o problema, não é o problema, diga o problema, é outro problema, entendeu alguma coisa? não, não é? Ele é o pai, o menino está aqui, Jesus está dizendo, que o problema, não é o problema, o problema, é outro problema, sabe quando você faz uma campanha, escreve um problema no cartão, e levanta para cima, e escuta a voz do Espírito, dizendo, o problema não está escrito, o problema está em quem levanta, o cartão para cima, difícil entender isso ou não? então o problema não é o filho, o problema é o? o problema não é o filho, o problema é o? o problema não é o filho, o problema é o? por que? quem é a referência da casa? o filho, ou os pais? então quem, quem deixou a casa aberta? o filho, ou os pais? quem pegou a mensagem? quem deixou a casa aberta, não foi o menino, quem deixou a casa aberta, foi os pais, aí você traz um problema, Senhor, meu filho, não é porque eu nunca bebi, perto dele, nunca fumei, perto dele, nunca cheirei, perto dele, nunca usei droga, perto dele, não tem porque, ele está fazendo isso, é porque você acha, que só isso é as representações, eu falei hoje de manhã, que não adianta, ter cara de crente, aqui na igreja, se não tiver cara de crente, dentro de casa, está aberto, Jesus está conversando com o pai, porque o problema, não é o filho, o problema é o pai, os discípulos, nós, somos assim, a gente quer resolver, porque é bom ver famílias alegres, mas a gente quer resolver na igreja, não adianta resolver na igreja, aquilo que o problema, não está na igreja, está em casa, você vai fazer campanha, 10, 20, 30 anos, você vai ser fiel, dizimista, ofertante, não vai mudar nada, na tua vida, por quê? porque o problema não está na igreja, não está no pastor, não está no pregador, não está nos obreiros, o problema é que a tua casa está aberta, em nome de Jesus, ela vai ser fechada hoje, para a glória de Deus, o problema é que a casa dos crentes está aberta, recebe qualquer um, fazem festa, respeita os convidados, dá cerveja para todo mundo, me guarda Jesus, é a terceira vez que eu estou pregando aqui, eu quero voltar, me guarda, eu vou falar, não adianta estar vindo para os cultos, sendo que a tua casa está aberta, casa aberta é facilitação, para o inimigo entrar, escuta, porquê que Jesus fechou o céu da libertação? porque o que adianta o diabo sair no culto, e entrar lá em casa? então Jesus vai trabalhar, e vai ensinar nós, igreja, como é que se trabalha, está dizendo para os discípulos, fica de olho em mim, para você ver, como é que funciona com esse negócio, ele está aqui falando com o pai, aí o pai está assim, mais ou menos assim, deixa eu tentar interpretar, para você entender o texto bem melhor, é bem simples mesmo, o pai está de olho lá dizendo, é água, é fogo, é crise, é água, fogo e crise, é água, fogo e crise, eu não suporto mais, o pai está de olho no filho, como todo dia ele fica, aí o pai diz assim, se tu pode fazer alguma coisa, faz, porque se tu não puder, eu preciso ir lá, é cotidiano, é normal ele socorrer, Jesus olha para o pai e diz, se pode, tudo é possível, sabe o que Jesus estava dizendo? se tu crer hoje, você vai começar a trabalhar menos, você vai parar de ficar louco, você vai voltar a dormir, tua casa vai ter paz, essa palavra ela entra, no divisor da alma e do espírito, da junta e das medulas, como a palavra de Deus é poderosa, é a palavra, lembra quando trouxeram a pecadora, a dútera para Jesus, Jesus está escrevendo, no chão, aí os teólogos, eu acho lindos os teólogos, tem gente que estuda, só para falar besteira, tem outros que não, são sensatos, simplifica, por isso que eu gosto muito, do reverendo Hernani, um mestre, que fala tão simples, tão direto, coisa boa, é você ver o evangelho, puro, como Jesus pregava, aí o teólogo vai dizer, está escrevendo no chão, o pecado de quem está acusando, com a pedra na mão, é por isso que quem lê, no chão, o que está escrito, ele diz, eu não posso julgar ela mais, eu solto a pedra, aí vem outro, mais conhecedor ainda, vai dizer, não, ele está escrevendo no chão, o que foi de lei para ela, dentro do sinétrio, já estava tudo certo para ela, lá dentro, e aí estão dizendo, como é que pode, se ele não estava na reunião, e está escrevendo o que foi legislado para ela, como é que pode um negócio desse, é muito poder, é muita revelação, solta a pedra, e vai embora, não tem nada a ver irmão, se você ler o texto, você vai perceber, que ninguém soltou a pedra com a escrita, só soltaram a pedra, depois da palavra liberada, quem não tem pecado, atira, por quê? porque a palavra, ela é poder, a palavra, ela é, a palavra, ela é, a palavra, ela é, para o inferno estremecer, a palavra é, ela é poder, louvado seja o nome do Senhor, ela entra no Pai, e aí quando entra aqui, pastor, a Bíblia diz, que o Pai chora, é o início da conversão, é uma cura interna, a Bíblia diz que o Pai grita, eu creio, e o Pai reconhece, me ajuda na minha pequena, fé, quando Jesus olha para o Pai, chorando, gritando, e reconhecendo, Jesus diz, a casa está fechada, agora eu posso tirar os demônios, desse menino, por quê agora? porque agora, eu posso tirar, a casa fechou, quem está entendendo, o que Deus está falando? Eu vejo o sangue, carmezinho, descendo nos umbrais, eu vejo casa, sendo banhada, pelo sangue do cordeiro, e aquilo que você achava, que era impossível, vai tornar possível, diante dos teus olhos, Deus está restaurando, casas e famílias, aqui nesta noite, olha para mim, por favor, depois que Jesus fecha a casa, Jesus conversa com o demônio, e dá dois decretos, quantos decretos? Dois decretos, primeiro decreto, sai, agora, por quê? Porque agora, você pode sair, a casa está fechada, se você se atrever, voltar um dia, você vai quebrar o nariz, com a casa fechada, tudo o que Jesus quer, é que a gente, feche as brechas, em nome de Jesus, segundo decreto, não volta, nunca mais, isso aqui é uma ordenança espiritual, nunca mais, você lança ele no fogo, nunca mais, você lança ele nas águas, nunca mais, você vai fazer ele, dar crises convulsionais, nunca mais, nunca mais, eu cheguei para mudar, essa casa, eu cheguei para mudar, esse casamento, eu cheguei para mudar, eu estou profetizando, e alguém vai pegando, aí por revelação, eu cheguei para mudar, essa história, eu cheguei para mudar, essa família, eu cheguei para mudar, eu cheguei para dar ponto final, demônio, eu estou te ordenando, agora eu sou dono de todas as coisas, eu sou dono do céu, da terra, eu sou dono do mar, eu sou dono da chave, do inferno, da morte, eu sou dono de tudo, não volta mais, não perturba mais, acabou, atrevidos, se debate, se debate, porque ele não quer sair, mas sai, deixa o menino como morto, diz o texto assim, e caindo o menino como morto, a multidão gritou, morreu, tipo assim, o que adiantou ir para a Batista Central, o que adiantou fazer campanhas, o que adiantou descer nas águas, o que adiantou estar na mão de Deus, o que era para dar alegria, deu luto, deu tristeza, quando Jesus escuta, morreu, ele revira, pega o menino com aparência de morto, no chão, e levanta ele com aparência de vivo, vou repetir, vou repetir, está todo mundo vendo o menino com cara de morto, e morto tem cara de morto, no chão, dizendo, está morto, Jesus escuta no meio de todo mundo, olha o que ele vai fazer, pega o menino morto no chão, com aparência de morto no chão, e coloca ele com aparência de vivo, sorrindo, vivo, e alegre, quem está entendendo o que Deus vai fazer, pastor Jessé, Deus vai pegar muita coisa que está no chão, vai colocar de pé, para provar que ele é o Deus da Batista Central, louvado seja o nome do Senhor, quem levanta a mão para receber uma profecia, aleluia, hoje é noite de Jesus pegar o caído do chão, colocar de pé, os sonhos voltarão, a se realizar, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, 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 menino está vivo, eu preciso encerrar aqui para me fazer uma oração, mas eu preciso pensar no texto, sem ferir o texto, eu vou pensar no texto, não está escrito não, mas com certeza, a paz, reinou, naquela casa, como é bom irmão, ter uma casa como um pedacinho do céu, é ou não é verdade? lá em Goiânia, toda rua tem um vizinho fofoqueiro, aqui não deve ter essas coisas não, gosta de cuidar da vida dos outros, lá tem demais, tem muito, certamente aqui tinha também, tinha, bate na porta do vizinho, vizinho, pois não, quem lembra do segundo decreto? quem lembra? diga nunca mais, diga nunca mais, diga nunca mais, gravou? o vizinho, o vizinho, ô vizinho, seu filho está viajando, não, deve estar internado, louco, também não, aí o vizinho vai dizer, é que eu nunca mais, nunca mais vi ele queimando no fogo, eu nunca mais vi ele se afogando nas águas, eu nunca mais vi ele dando crises convulsionais, e o pai cheio do Espírito Santo vai dizer para o vizinho, e nunca mais você vai ver, porque Jesus encontrou minha casa, fechou as brechas, me mostrou o que eu deveria fazer, a minha família está restituída, Deus está dentro da minha casa, nós estamos convertidos, pelo poder do nome, do eterno, posso profetizar nessa casa? Sua casa, será, um perfil de casa abençoada, vou profetizar mais, porque você está com vontade de receber, a sua casa, será, uma casa de se dar inveja, louvado seja o nome do Senhor, vamos passar na porta da tua casa, e mostrar para todo mundo, olha essa casa aqui é restaurada, essa casa aqui é abençoada, essa casa aqui, Deus está nela, essa família aqui é linda, eu fui visitar minha tia, esse tempo atrás, casa que eu morei, 25 anos da minha vida, aí eu estava de terno, gravata, estava indo para pregar, aí eu saí da casa da minha tia, veio subindo uma senhora, a cabecinha branca, quando ela me viu, ela chega, dá um susto assim, começou a chorar compulsivamente, chora, 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 chorou muito, 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 eu abracei ela, falei, o que foi? Ela disse, é que eu era amiga de oração da sua avó, e eu lembrei das orações da sua avó, quando vocês estavam perdidos, sua avó chorava muito nos pés de Deus, dizendo, dizendo, Senhor, eu não aceito meus netos nessa situação, Deus, eu profetizo que eles serão obreiros da tua obra, Senhor, muda a história dos meus netos, para a glória de Deus, nós somos três pastores, se você não tem inveja, levanta as mãos para cima, para adorar o nome do eterno, estou aqui para profetizar, que os seus filhos serão bênçãos, seu casamento será uma bênção, e a sua casa será uma referência de Deus na terra, quem pode levantar a mão para cima, para adorar o nome dele, aqui, acorda, fica em pé, por favor.